E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jefferson Cunha, eu te trazendo mais um vídeo pro canal aí, tá? E hoje eu vou te ensinar pra vocês como vocês instalar o Audacity, tá? Na versão 2.1.0, que é a única versão que tem aí na internet, se você procurar a última versão, tá? E também eu vou te ensinar pra você como você instalar o Leme, ok? Que é uma DLL que ajuda você a exportar áudio em MP3, pra você que é editor, pra você que usa o Audacity no seu dia a dia, ok? E você necessita muito exportar áudio no formato MP3, tá? Então muitas vezes quando você baixa ele lá, no Baixa Aqui, outros sites também, e você efetua a instalação aí, na hora que você vai exportar ele pede essa DLL, tá? Que é chamada de Leme. Então eu vou te ensinar pra vocês como vocês instalar ele e instalar essa DLL aqui, ok? Pra poder fazer o download, eu tô deixando o link aí na descrição do vídeo, ok? Você clica aí, baixa o Audacity, baixa essa DLL também, ou se você tiver o Audacity e quiser só a DLL, eu vou tá colocando os downloads separados, então você baixa só ela e você segue o processo do vídeo, ok? Então vamos lá, pra poder fazer a instalação é muito simples, ok? Você dá dois cliques em cima do programa, você clica em sim. Nessa janela que abri aqui, você clica em ok, beleza? Você clica em avançar, avançar, aqui você escolhe o diretório onde você quer instalar o Audacity, eu quero aqui mesmo, no disco local C, o nome vai ser programas, files, x86, e o nome da parte dele vai ser Audacity, clica em avançar, que você coloca isso aqui, ó, é criar um ícone no desktop, coloca avançar e instalar, ok? Você aguarda aí, coloca avançar, você desmarca essa opção aqui, ó, beleza? Coloca concluir, tá? Nessa DLL ela tá compactada pelo WinRAR, tá? Você tem que baixar um descompactador aí, eu recomendo o WinRAR, é só você vir aí no Google, pesquisar o WinRAR, tá? Se você baixar, instalar é bem fácil, bem levinho, de boa, ok? Depois que você baixou o WinRAR, você vem no botão direito, extrair aqui, tá? O nosso arquivo é esse, beleza? Esse que é a DLL, e esse que é o arquivo que o Audacity pede pra poder exportar áudio no formato MP3. Então vamos lá, pessoal. Nesse ícone que ele criou na área de trabalho, você dá dois cliques nele, tá? Pra você tá abrindo, ok? Quando abrir esse aqui pra você, ó, você clica em ok. Ok. Maravilha. Esse aqui você coloca não mostra mais, ok. Abre, volta a City pra ficar na tela maior pra gente. Tá? E como que a gente vai até instalar naquela DLL? Então você pega uma música, tá? Vamos supor que é um áudio seu, uma música que você quer editar, tá? Eu vou carregar qualquer música aqui. Lá pra dentro é só de exemplo, pega esse aqui. Essa aqui mesmo, mostra. Arrasta lá pra dentro da UDL, solta aqui, de boa. Então vamos supor que eu quero cortar esse pedaço aqui, aperta o DLL, aí pronto, terminei a edição. Agora eu quero exportar esse áudio no formato MP3. Então, com o que eu faço? Lindo de cheiro. Aí vem aqui, ó, exportar áudio, tá? Você vai clicar aqui, aqui ele tá abrindo pra você escolher o local, colocar na área de trabalho, deixar o mesmo nome. E aqui, pessoal, ele vai te dar vários outros formatos, que é W, A, V, Microsoft, 16bit, tá? Tem vários outros formatos, entre ele que tem o formato MP3, que é o que a gente mais usa, e qualquer outro editor ali usa também, né? Então vamos lá, se você quiser, escolhe ele, ok? Clica em salvar, tá? Aqui você pode colocar seu nome, pode limpar as configurações também, e ok, tá? E é aqui, pessoal, que você vai estar instalando a nossa DLL, ok? Assim que você baixar o seu áudio pela primeira vez, ele não vai vir aqui, ó. Veja que ele tá pedindo, então. O áudio precisa de um ficheiro leno, tá? E aqui tem um segmento, para criar um MP3, tá? Então, localização, a gente tem que localizar, beleza? Então, aonde que a gente vai estar localizando? Você tem que procurar, e área de trabalho, meu já tá marcado, e você coloca aqui, ó. Em cima daquela DLL que a gente extraiu, beleza? Então, você clica em abrir, ok? Clica em ok, e pronto, o arquivo já tá criando o áudio em MP3, tá? Então, quando você for fazer isso outra vez, ele não vai pedir mais. Deixa eu só pegar, arrastar outra música aqui, pra mim tá mostrando aqui pra vocês. Peguei, arrasto aqui o pau da assiste, tá? Corta essa música aqui, eu corto aqui. Aí, vamos supor, terminei a edição, quero exportar o áudio, vem aqui o ficheiro, exportar áudio. Já tá aqui o ficheiro MP3, tá? Você coloca o nome que você quiser, selecionar é trabalho, falta salvar. Aqui você coloca o nome que você quiser, por exemplo, seu nome, se você é DJ e tal, esse tipo de coisa, você sabe. Ou então, clica em par, pra tirar tudo, coloque em ok. E pronto, pessoal, ele não vai pedir mais, entendeu? A partir do momento que você instala uma vez, ele não pede mais, ok? Então, é isso pessoal, é um tutorial bastante simples, mas eu tenho certeza que muita gente usa o Audacity que nem eu, né? Eu uso ele pra tirar o ruído do meu áudio, eu gravo vídeo pra vocês, então eu uso ele pra capturar o áudio, tá? E muita gente, quando baixa ele pela primeira vez, quer exportar o áudio, o MP3 tá enviado lá pro Sony Vegas pra poder editar o seu vídeo, não tá conseguindo por causa dessa DLL, tá? E nesse vídeo você aprendeu, eu vou tá deixando a DLL separada, porque talvez você tenha um Audacity, só falta a DLL, tá? Aí você não precisa baixar os dois. Mas se você não tiver nenhum, eu recomendo baixar os dois, isso aqui é a última versão que você encontra no site de baixo aqui, qualquer outro site na internet, beleza? Mas é isso pessoal, vou ficando por aqui, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, beleza? E é isso galera, eu queria também pedir só uma coisa pra vocês, por favor, curta a fanpage do canal, porque tudo que eu não posso é postar pelo canal, posta lá em primeira mão pra vocês, ok? Se inscreve no canal, posta os vídeos todos os finais de semana, e é isso galera, eu ficando por aqui, um grande abraço a todos, falou galera!